Forma-se, nesse momento, a grande corrente de fé e de amor. É a nossa oração, é o nosso momento de sintonizar o pensamento em Cristo, nosso Salvador, e pedir a Ele que derrame suas bênçãos sobre todos nós. A nossa oração que só ajuda. A nossa oração que só faz bem e não faz mal. A oração das nove horas é uma coisa tão bonita e tão forte, que a gente não deixa de fazer essa oração de jeito nenhum. Nossa oração tem ajudado pessoas doentes, pessoas que estão passando por momentos difíceis. A nossa oração tem ajudado muito aqueles que acreditam que têm fé. Eu sou testemunha de quantas bênçãos nós temos recebido. Vocês rezam muito aqui por mim, eu sei disso, vocês rezam para Deus me ajudar, ajudar o Paulo Lopes e tal. E eu rezo por vocês todos os dias. Rezo pelas mães, né? Rezo pelos trabalhadores, pelos desempregados, pelos doentes, aflitos e desesperados. Eu rezo porque eu acredito na força da oração. Que a oração nos protege, que a oração nos defende, que a oração é a maneira que nós temos de falar com Deus, nosso Criador e nosso Pai. Ó Senhor, meu Pai, ajude todos os seus filhos. Ajude todos nós que às vezes estamos com depressão, estamos tristes. Nos ajude nos dando coragem e força, nos dando alegria. Nos ajude a atravessar esse caminho difícil, que muitas vezes as pedras machucam os nossos pés. Mas que nós temos que caminhar, nos ajude a passar por esses momentos difíceis. Ó meu Pai, me ajude a ajudar o meu semelhante. Para que eu possa levar uma palavra amiga para aquele que está precisando. Uma palavra de coragem para aquele que está enfraquecido. Para que eu possa levar a luz onde há trevas. A verdade onde há mentira. Para que eu possa, meu Pai, amar para ser amado. Compreender para ser compreendido. E perdoar para ser perdoado. A nossa oração, ela tem feito as pessoas pararem para pensar. As pessoas falam e pensam, refletem sobre suas vidas. Buscam alternativas, saídas para melhorar de vida. Melhorar no sentido humanístico. Melhorar no sentido de cada vez se aproximar mais de Deus. Quando a gente vai chegando à idade de 50 anos, a gente vai dizendo, o que eu fiz da minha vida? Eu preciso melhorar como marido, como mulher, como companheiro, como pai. E é verdade, a gente tem que melhorar como ser humano para receber as bênçãos de Deus. Nós todos que somos filhos de Deus, nós temos obrigação de sermos bons. Sermos trabalhadores, sermos pessoas que compreendem umas às outras. Aquela pessoa que é agressiva, que é marginal, que é bandido. Aquela pessoa que faz mal aos outros. Essa pessoa está fora da sintonia do amor de Deus. Não está bem com a luz de Deus. Porque quem está com Deus no coração, não pega numa arma para assaltar, para matar. Quem tem Deus no coração, não faz mal ao seu semelhante. Isso não é meu, eu não quero. Eu não vou mexer nisso aqui, que eu não tenho direito. Isso aqui não é meu. Eu só quero o que é meu. A pessoa que tem Deus no coração, não faz uma maldade com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe, ou com ninguém. Eu não vou fazer isso para prejudicar os outros. Então, deixe essa luz entrar dentro de você. Para você também ser uma pessoa boa, uma pessoa direita. Que todos que estão participando da corrente, neste momento, todos aí, as crianças, os idosos, os doentes, aqueles que estão neste momento chorando, pedindo uma graça e uma bênção, para todos vocês. A bênção de Deus, a bênção do nosso Pai, para todos aqueles que fazem parte da corrente, a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, amigos, hoje, sábado, nós vamos começar a atender as pessoas que vêm aqui e que estão também no telefone para agradecer bênção. Eu vou começar com essa senhora que está aqui na rádio. Ela vem aqui, deixa eu começar. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, Paulo Lopes. Bom dia. Olha, me chamo Zilda Lopes Barbosa, moro em Vila Queiroz e vim aqui para agradecer quatro graças. Tenho muitas e muitas, mas vou agradecer só quatro. A primeira é uma graça muito importante que eu recebi do meu marido, que faz, vai fazer quatro anos que ele parou de beber. Sim, toda a vida foi um bom esposo, mas só que isso, ficava muito triste. Agora, parou. E também, sobre o terreno do meu genro, que estava muito encrencado com irmão e irmã, mas graças a Deus, agora está tudo em paz. Minha filha entrou em depressão, mas está tudo bem agora. Já construíram a casa e também pela saúde de todos os meus filhos, pelos bons sete filhos que Deus me deu, que são todos maravilhosos, pelo marido que Deus me deu. E também, Paulo Lopes, eu tenho o sentimento que minha mamãe faleceu, vai fazer dois anos, dia 19 de julho. E ela tinha um sonho que eu viesse aqui antes dela falecer, mas não deu, porque ela não enxergava, ela estava com 92 anos, então era muito sacrificado para mim, deixar ela, né? As meninas trabalham, os netos para a escola, tudo. Mas agradeço a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a São Judas Tadeu, a Santa Rita de Cássia, e a São Jorge Guerreiro, pelo terreno do meu genro, que graças a Deus, hoje está tudo normalizado, tudo bem. E sem mais, muito bom dia, que Deus te proteja. Que Deus proteja a senhora também, tá? Vamos ao telefone, gente? Quem é que está na linha para falar com o Paulo Lopes? Bom dia. Bom dia, Paulo. Eu sou a Elisabeth, moro no Parque Santa Magdalena. Vim aqui mais uma vez neste programa para agradecer três graças que eu alcancei. A primeira é que a minha filha Luciana conseguiu um estágio e ela está muito contente, graças a Deus. A segunda é que a minha filha Luciana, durante dois anos e meio, teve um relacionamento com uma pessoa fria, que só teve, só deu tristeza, só deu sofrimento, prejuízo financeiro. E eu pedi para a Nossa Senhora do desterro e do livramento, para tirar essa pessoa do caminho da minha filha. E graças a Deus eu consegui. A segunda é que o meu marido comprou um carro e depois do meu marido estar com o carro, houve problemas na documentação do carro. E eu pedi a Deus que se esse problema fosse resolvido da melhor maneira possível, eu ligava aí para agradecer. Então eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Santo Expedito, Nossa Senhora do desterro e do livramento, São Judas Tadeu, Santo Expedito, e a todos os santos e anjos do céu. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Paulo Lopes e bom dia. Muito bem, muito obrigado. Bom dia também para a Senhora, Dona Elisabete. E essa Senhora que veio aqui para falar, hein? A Senhora mesmo, pode falar, Senhora. Bom dia, Paulo Lopes, eu me chamo Raquel Salles da Silva, eu moro na Vila Cisper, eu vim agradecer quatro graças. A primeira é que o meu filho José Rivandro foi operado, graças a São Judas Tadeu, me apeguei com ele, e a operação dele ocorreu tudo bem. A segunda graça é que a minha filha Jô estava grávida, e desde os seis meses de gravidez, a sua gravidez foi muito complicada. Eu peguei com Nossa Senhora do Bom Parto, Santo Expedito, São Judas Tadeu, e ela teve seu filho, graças a Deus, ele vai fazer três anos, dia 8 de julho, está um garoto muito lindo. A terceira graça é pelo serviço da minha filha, Marineide. E a quarta graça é que nós tínhamos uma herança na Bahia, e o meu tio tomou conta e estava querendo tomar a propriedade. Eu me apeguei com Santo São Judas Tadeu, Santo Expedito, Nossa Senhora da Aparecida, e fui valida. Ele queria uma indenização muito alta pelos dias que ele trabalhou na terra, e não queria entrar em acordo. Eu me apeguei com São Judas Tadeu, graças a São Judas Tadeu. Ele recebeu, ele liberou, está tudo liberado, está tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, Paulo Lopes, Deus lhe pague, dê muita saúde, muitos anos, e toda a sua equipe maravilhosa. Obrigada. Nossa equipe trata muito bem as pessoas realmente, viu? No telefone tem alguém para me atender? Ah é? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria Luzia, moro em Itacuá, e quero agradecer uma graça. Eu sofro diabetes, fiquei com a cabeça muito ruim, aí eu operei, e ficou boa, graças a Deus. E eu tenho um que beber muito, mas agora ele me orou, está bom, graças a Deus. E também, tenho um neto que sofre branquite, agora está bom, graças a Deus. E a Santa Luzia, nossa saúde precisa, são despedidos, tudo me ajudou, graças a Deus. Obrigada. Vamos aqui nos estúdios falar com essa senhora, que veio hoje sábado para agradecer. Bom dia. Bom dia. Meu endereço é o Parque Santa Madalena, rua Ilha da Trindade, 747. Meu nome é Cláudia Vina Martins Vargas. Eu vim aqui agradecer bastante coisa que eu consegui, graças a Deus. Eu não tinha meu telefone, agora eu tenho. Me aposentei, meu filho estava desenganado dos médicos, graças a Deus, agora ele está bom. E tudo que eu quis, e meu neto que está desempregado, eu pagava água benta, colocava na roupa dele, e na cama dele, graças a Deus, agora ele está trabalhando, está ganhando bem. Então, eu vim aqui agradecer, Deus e Nossa Senhora da Aparecida, e Santos Pedite, e São Judas, e Cosme e Daminhão, e meu Padre em Cisco, eu tenho muita fé. E muito obrigado, e bom dia. Bom dia também para você, e a sua família também, tá? Quem é que está no telefone agora para falar com o Paulo Lopes? Alô, quem está falando? Olá, Paulo Lopes. Meu nome é Elane, Maria Elane da Silva, moro no Jardim Hélida. Gostaria de agradecer uma graça, do nascimento do meu filho, que eu pedi, para Nossa Senhora Aparecida, e Nossa Senhora do Bom Parque, abençoar que ele nascesse bem, com saúde, perfeito, e graças a Deus, eu alcancei essa graça, e peço a Deus, e a Nossa Senhora Aparecida, muitas graças para me agradecer, muito obrigada. Certo, ligando aí, a Maria Elane, do Jardim Hélida, tá certo, é isso mesmo. Agora, essa senhora é a última, é a última que está aqui hoje. Bom dia, senhora. Bom dia, Paulo Lopes, eu me chamo Ana, moro na Liberdade, eu vim agradecer a graça, várias graças que tenho, sucedido, que Deus, sucedeu para mim, e meu genro caiu da laje, e ele caiu quase já morto, no chão, a gente pegou ele, quase sem vida, levou para o hospital, e graças a Deus, a gente pediu tanto na hora da oração, a gente jogou água benta, na cabeça dele, e pediu para que ele, não fosse aquela hora, porque a esposa dele, estava esperando um bebê, e a mulher ficou ruim, a gente pensou que ela ia ter perder o filho, os neném, que foi dois, e graças a Deus, correu tudo bem com ele, então, mais graças também, que eu tive, que Deus sucedeu para mim, que foi um, o meu netinho, que teve doente, a gente pediu, e graças a Deus, foi, foi tudo bem, na nossa vida, eu agradeço a Deus, por tudo, que tem, que ele tem feito para mim, e eu agradeço também, os meus filhos, as minhas filhas, que brigavam muito, com o meu, com os meus genros, né, mas graças a Deus, eu pedia tanto, e graças a Deus, Deus olhou para nós, e foi tudo bem, e a gente está correndo tudo bem, na minha casa, e eu venho mais agradecer a Deus, mais uma graça, que eu pedi, que eu pedi, e eu venho agradecer, de novo, se Deus quiser, Deus vai ouvir, obrigado, meu pai, obrigado, por tudo, que tenha me ouvido, muito obrigado, Paulo, desculpa, porque eu estou muito nervosa, obrigado, e vamos então, amigos, ao último agradecimento, de hoje, é um telefonema, vamos, ouvir uma pessoa, lá da Bela Vista, bom dia, bom dia, Paulo Lopes, eu sou aqui, da Bela Vista, e meu nome é, Iracir Souza Araújo, eu queria agradecer, uma graça aí, que a minha filha, teve graçice, e tomando a água, ela ficou boa, agradeço, a Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, e Santa Rita de Cássia, pela graça recebida, muito obrigado, louvado, seja o nome, de Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, vamos colocar agora, o copo, com água, perto do rato, a água benta, a água benta, das nove horas, tem ajudado, muita gente, enquanto, essa água, está sendo benta, você, que está aí, me ouvindo, vai fazer, o seu pedido, peça a sua bênção, do fundo, do seu coração, eu peço, bênção, nessa manhã, para a família, de Maria da Alvina, da Silva Souza, bênção, para Bruno Gáspero, internar, no Hospital do Caieiras, pedimos, bênção, pela saúde, de Orlando Losso, família, de Maria Aparecida Pinto, Nancy Ribeiro, internar, nos top bandeirantes, bênção, para Maria de Lourdes, pessoa e família, família, de Ronaldo, de Confia, bênção, para Francisca Duarte Almeida, Josefa Jarra Muriel, bênção, para Osmar Teófilo, Genido Santos Pereira, Irene Ailes, do Nascimento, família, de Nelson, do Nascimento, bênção, para Maria, Cirina da Rocha, Carmelita Barbosa, Rafael Santana Ferraz, Vladimir Maciel, Rosa Maria Moraes, Henrique de Jesus, e bênção, pelas almas, vamos rezar, pelas almas, daqueles, que já partiram, para que os espíritos, encontrem luz, descansem em paz, bênção, pela alma, de Maria, Francisca de Oliveira, Tereza Vaz, Pedro Zani, João dos Santos Feitosa, alma de José Maria Ferraz, Valdir Aparecido de Juliano, alma de Sérgio da Costa Ferreira, Ercília de Paula Fragoso, que Cristo esteja com todos, que Cristo abençoe a todos, rezem comigo com fé, vamos rezar, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Amém. Nos ventres, oh Jesus. Paulo Lopes, fé e esperança. Amém.